Fala, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui, como sempre, é o Manuel. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns rumores que têm surgido aí na imprensa a respeito de possíveis reforços com os quais o Santos negocia, sonda, enfim, vislumbra para ter no seu elenco no ano de 2023. Hoje a gente vai falar sobre os nomes do lateral esquerdo Jorge, o volante Jean-Lucas, popular Ticolé, e o zagueiro Kahneman. Antes de eu começar a falar sobre esses possíveis reforços, rumores, peço para que você se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixe aquele like para fortalecer o nosso canal. Realmente a gente tem muito mais visualização do que like, e quanto mais like os nossos vídeos tiverem, mais o algoritmo do YouTube vai recomendar os nossos vídeos, consequentemente mais o canal vai ser visto. Então peço essa força aí para vocês, não custa nada, é de graça, deixe o like que já fortalece o canal. Beleza? Bom, estamos no meio da Copa do Mundo, o Santos não para de se mexer nos bastidores, até porque precisa de um elenco mais forte para 2023, e alguns dos nomes que têm dado alguma repercussão na internet, nas redes sociais, são os nomes do Jorge, do Jean Lucas, esses dois ex-jogadores do Santos, e também do zagueiro Kahneman, zagueiro que atualmente pertence ao Grêmio. Eu vou começar falando sobre o Jorge, tá? O Jorge que teve uma ótima passagem pelo Santos no ano de 2019, sendo convocado inclusive para a Seleção Brasileira. Desde que ele saiu, ele voltou para o Mônaco, que era o time no qual ele estava antes de vir para o Santos. Do Mônaco ele foi emprestado para o Basel, voltou para o Mônaco, e depois foi emprestado para o Palmeiras, clube no qual ele permanece até agora. Mas parece já um ponto pacífico, um senso comum de que ele não vai permanecer no Palmeiras, porque ele não tem prestígio nem com a torcida, nem com a comissão técnica. Na real, a última boa campanha do Jorge como jogador foi justamente com a camisa do Santos, no ano de 2019, sob comando do Sampaoli. Inclusive, os dois últimos gols do Jorge como jogador foram com a camisa do Santos. Ele fez dois gols com a camisa do Santos, dois golaços com a camisa do Santos. Um contra o Vasco pela Copa do Brasil, acho que foi no jogo de ida. Ele pega um rebote de fora da área e chuta, a bola vai alta no ângulo, um golaço. E um outro contra o Fortaleza naquele jogo que estava 3x0, estava 3x0. Um dos gols foi dele, um rebote também de fora da área, é cobrado um escanteio, a defesa fácil, ele pega de primeira de fora da área e faz um golaço. Depois disso, ele não apresentou mais o seu futebol, mas eu acho que é uma boa. Até porque, novamente, a última grande atuação dele foi com a camisa do Santos. Quem sabe, voltando para o Santos, ele recupere esse futebol. E com o Jorge vindo, caso ele venha, isso permite que o Santos negocie ou o Felipe Jonathan ou o Lucas Pires. O Lucas Pires tem o interesse do São Paulo e aí pode ser envolvido numa troca com algum jogador bom de São Paulo, o Patrick, quem sabe. E o Felipe Jonathan interessa o Fortaleza, que fez até proposta e foi recusada pelo Santos. Então, a vinda do Jorge nos dá essas possibilidades. Claro, ele tem que vir cabendo no orçamento, mas ele deve caber no orçamento, até porque ele não é um jogador de prestígio no Palmeiras, não é titular do Palmeiras, é uma reserva. E uma reserva que, geralmente, quando joga, é cornetado. Cornetado, bem diferente do Jorge, que foi titular do Santos, que era um jogador agressivo, driblador, rápido, com ótima chegada no campo de ataque, que fazia os seus gols, inclusive. Se voltar, tomara que volte bem, tomara que reencontre os seus melhores dias. Eu acho que vale a pena, até porque, sabendo das condições do Santos, o Santos não pode investir uma fortuna em um reforço. e seria uma solução, acredito que, criativa, dentro das possibilidades do Santos. Vou falar agora a respeito do Jorge. Ah, só para informar, essa contratação do Jorge seria por empréstimo, com opção de compra, ao final do empréstimo. Assim como é a negociação com o Jean Lucas. Essa notícia do Jean Lucas foi dada pelo setorista Bruno Lima. O Jean Lucas, pelo que o Bruno Lima informou, teve o seu nome indicado pela comissão técnica do Odair Helman. E ele é um outro nome que teve uma ótima passagem pelo... Uma ótima não, uma boa passagem pelo Santos em 2019. Eu digo ótima não, porque ela foi muito curta, né? Ela durou pouco mais de quatro meses. O Jean Lucas, ele foi envolvido como parte da negociação do Bruno Henrique. O Bruno Henrique foi para o Flamengo, para cá veio o Jean Lucas, veio o Pará. Eu não me lembro exatamente qual foi a troca que foi feita, mas o Jean Lucas estava no meio desse rolo. E ele chega e se encaixa muito bem no esquema do São Paulo. Ele não era o titular absoluto do time, mas ele sempre estava jogando. Ora como titular, ora saindo do banco. E cabe lembrar que naquela época, em 2019, o Sanches era o titular absoluto daquela posição. A gente tinha o Pituca, a gente tinha o Alisson, a gente tinha o Evandro, a gente tinha o próprio Jean Mota, que às vezes jogava como segundo volante, mas estava jogando mais como meio avançado, até como foco 9. E o Jean Lucas era um cara que sempre brigava por essa posição aí, por essa posição de segundo volante. E volta e meia jogava, parecia esporadicamente. Depois desses pouco mais de quatro meses nos quais ele jogou no Santos, ele não fez nenhum gol, ele foi vendido para o Lyon, emprestado para o estádio Betroa, voltou para o Lyon e depois foi vendido para o Mônaco, em agosto de 2021, por 11 milhões de euros, onde tem jogado desde então. Ele começa a campanha dele no Mônaco muito bem como titular, mas a partir de março, abril de 2022, a partir do final da última temporada, que terminou no meio de 2022, ele começa a perder um pouco de espaço e nessa temporada, que começou no meio do ano, ele já vem sendo utilizado esporadicamente, ele é reserva do time. É outro jogador que o Santos contrataria por empréstimo com possibilidade de compra, eu acho essa opção do Jean Lucas ótima, perfeita, muito boa, viria para... Hoje, eu acho que hoje ele seria titular do Santos, o Jean Lucas com o Rodrigo... É, ele seria titular do Santos. Rodrigo Fernandes e Jean Lucas seriam a dupla de volantes titulares do Santos. Ainda mais se vier o Edenilson, o elenco fica muito fortalecido nesse setor. Mas mesmo não vindo o Edenilson, acho que o Jean Lucas é uma ótima opção no mercado, viria para reforçar bastante o setor da volância santista, que é um setor no qual a gente realmente precisa de reforços. E o último dos nomes que eu quero comentar hoje é o nome do zagueiro Kahneman. O Farid Germano Filho, que é aquela figuraça gremista, ele postou no seu Instagram que o São Paulo e o Santos têm interesse no jogador. O Grêmio está tentando uma renovação com ele, mas pelas notícias e matérias que têm sido publicadas a respeito, a renovação não deve acontecer. Inclusive, eu li que o jogador até liberou seus agentes já para começarem a procurar um novo clube. O Grêmio, ao que parece, está disposto a pagar 400 mil reais para o jogador, uma proposta que deve ser rechaçada por ele. O Kahneman, ele foi titular absoluto da defesa do Grêmio naquele período glorioso, no qual o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil em 2016, Libertadores em 2017, vice-campeão mundial, ganhou gaúcho, enfim, teve um período muito glorioso do Grêmio, no qual o Kahneman e Jeromel eram sumidades ali na defesa, titulares absolutos, duas entidades intocáveis. No final de 2021, o Kahneman passou por uma cirurgia, acho que no quadril, e voltou só no finalzinho de maio, em 2022. Como titular, ele fez quatro jogos e aí ele se lesionou. Teve uma lesão na panturrilha e aí ele só foi voltar no finalzinho de setembro, ele até jogou como titular nesse finalzinho de ano, mas a verdade é que nesse ano de 2002 ele fez apenas nove jogos pelo Grêmio, pelas lesões e pela recuperação da cirurgia no quadril. Eu acho que se for um salário que caiba no orçamento do Santos, o Kahneman pode ser muito bem-vindo, mas o que a gente tem do Kahneman para analisar é um Kahneman do passado, até o final de 2021, que era um Kahneman titular do time do Grêmio, um zagueiro que não é lá o mais técnico, mas é um jogador que ele preenche bem os espaços, é um jogador que não perde dividida, ele chega junto mesmo, e assim, novamente, para ele ter sido titular tanto tempo do Grêmio, qualidade ele tem, então acho que ele fortaleceria o elenco do Santos, mas o meu medo e o meu receio é que o ano de 2022 dele foi muito improdutivo, eu não vi os jogos dele como titular do Grêmio esse ano, mas o fato é que ele se recuperou de uma lesão no quadril e quando voltou fez poucos jogos e se lesionou na panturrilha, então tem que ver como é que ele chegaria, como é que está a condição física do jogador que já não é nenhum garoto, é um jogador que em março de 2023 vai completar 32 anos, não é um jogador velho, mas não é nenhum garotinho, é um jogador experiente que eu acho que dentro se couber no orçamento, se o Santos não fizer loucura, se não vier com o Santos fazendo loucura, não é um jogador pelo qual o Santos deve fazer loucura, porque não é o cara que vai resolver todos os problemas do Santos, mas eu acho que cabendo no orçamento é um jogador que tem a acrescentar a Zaca Santista, tendo em vista que a gente tem o Luiz Felipe, eu sou mais o Kahneman do que o Luiz Felipe, acho que é um jogador que brigaria ali pela titularidade com o Bauerman e com o Maicon. Então, essas foram as três notícias de hoje, os três nomes e rumores que estão correndo aí nas redes sociais a respeito dos reforços, possíveis reforços do Santos para 2023, o que vocês acham? Qual deles vocês acham que seria uma boa? Eu acho que os três são nomes válidos, o Jorge chegaria como uma incerteza, até porque o futebol que ele tem apresentado nos últimos anos não é convincente, mas é um jogador que passou um ótimo momento aqui no Santos, o Jean-Lucas eu acho que é um jogador que chega para ser titular, até porque ele jogou bem, principalmente no começo da passagem dele pelo Mônaco, ele foi titular daquele time, e o Kahneman é uma outra incerteza que pode vir para ser titular, pode chegar aqui e tomar conta da posição e pode não acontecer isso por conta das lesões dele e tudo mais. Comentei o que vocês acham, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar aquele like. Amanhã eu devo postar um vídeo, não sei se hoje, mas acredito que amanhã no máximo eu devo postar um vídeo falando sobre os jogadores que vão retornar para o Santos, principalmente aqueles que eu acho que podem ter algum tipo de chance com o Dair Hellman, não são muitos, mas o Raniel, o Pirani, até eu li que o Pirani deve ter alguma chance com o Dair, comento a respeito desses jogadores que estão voltando para o Santos no próximo vídeo que deve sair hoje ou amanhã, hoje não, porque hoje tem jogo da seleção, então não sei se eu faço uma live pós-jogo ou um vídeo pós-jogo, o que vocês acham, comentem aí também. Beleza? Guardem as próximas novidades para cima deles. Tchau, tchau. Obrigado.